E olha onde eu estou! Macro Baby! Hoje vai ter tudo pela Macro Baby, fica aí! E eu vou começar falando pra vocês sobre algumas facilidades que a Macro Baby oferece na hora da sua compra, né? Ela parcela a tua compra de 12 vezes e 6 vezes sem juros. Eles estão oferecendo parcelamento agora de 6 vezes sem juros. Quando você faz de 12 vezes, você tem juros. Quando você faz de 6 vezes, você não tem juros e não tem IOF também. A outra opção que eles te dão também é... Quando você compra um produto aqui nos Estados Unidos, você não tem a extensão da garantia aí pro Brasil. Então você precisa contratar essa garantia. E eles também facilitam isso pra ti. É só você solicitar na hora do pagamento, tá? Então vamos lá! Vamos fazer um tour pela Macro Baby! Eu quero mostrar tudo pra vocês, todos os corredores dessa loja imensa que vocês vão adorar. A Macro Baby é a maior loja da Flórida de produtos infantis. Eles têm uma opção enorme de carrinho, só que é só uma parte. Tem aqui, tem lá atrás, tem ali do outro lado. Essa aqui é só uma parte das opções de carrinho que vocês têm oportunidade de ver quando vocês vêm aqui na loja. E também tem o site deles, né? Que vocês têm a oportunidade de comprar pelo site. Aqui essa parte, toda a parte da Primopasse. Aquele famoso repelente sonoro que todo mundo conhece da Primopasse. Essa parte toda da Primopasse. Bolsa, bomba, tira-leite. Babador, eu adoro esses babadores aqui porque vem 10 babadores, 16,99, aquele babador de tecido, né? Que vocês sabem pra que serve o babador de tecido, né, gente? Babador de tecido serve pra quando a criança começa a gofar e os dentinhos nascerem que a criança começa a babar. É pra isso que serve. Então você usa muito, por isso que vem muito babador de tecido. Daqui, tô fazendo um tour com vocês, como eu faço assessoria, tá? Daqui, ó, a gente vem pra cá. Colic Calme. Tem esse Colic Comfort. Probióticos. Happy Tummy. Tudo aqui pra cólica. E eles separam, é por setores, né? Aqui a Macro Baby, eles separam por setores. Aqui é toda a parte de higiene do bebê. Esse corredor e o corredor do outro lado, uma marca que eu amo, que é a Babyganics. Também só tem aqui nos Estados Unidos. Eu amo, amo, amo. Já deve ter aí no Brasil, algumas pessoas compram aqui e levam pra aí. Cetaphil Baby, que eu super mega indico também. Tem um negócio bem legal aqui, que eu sempre indico também pras mamães. Que é esse teste pra detectar se tem álcool no leite. Pra quem gosta de tomar uma, né? A mamãe que gosta de tomar uma. Isso aqui é ótimo pra você saber se tem álcool no seu leite, tá? A outra... Ah! Vem, 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 vem. Essa parte aqui é maravilhosa. Olha, tem Gucci. Tem Burberry. Essa parte aqui, ó. Mostra pra vocês todas as bolsas da Skip Hop que vocês podem imaginar. Eles têm uma opção muito grande de produtos. O que eu gosto da Macro Baby, gente, é que você chega aqui e você faz o enxoval completo do seu filho em uma loja só apenas. Você não precisa ficar pulando de galho em galho. Então, se você não tem tempo, se você não quer ficar indo de loja em loja, é uma ótima opção, né? Você fazer isso. Ai, Ana, mas não é a loja mais cara? Todo mundo fala que é a loja mais cara. Não, gente, não é. Porque aqui nos Estados Unidos você consegue fazer price match. O que é price match? Se o Walmart, se o Target oferece um preço menor de um produto que tem aqui na Macro Baby, você consegue chegar no caixa e pedir pra fazer o price match. Eles igualam o preço, tá? E aí você consegue comprar aqui com o mesmo preço que estava no Walmart, no site do Walmart. Sempre no site, tá? Nunca na loja. Então, gravem isso. Price match. E aí, a gente vem aqui também que tem muita opção. Eles têm muitas opções de marcas diferentes que você não encontra em qualquer lugar dos Estados Unidos. Você não entra em uma loja e consegue encontrar várias marcas como vocês encontram aqui. Petunia, sempre indico, uma marca excelente. Uma bolsa que nunca se estraga. Essa também, JJ Cole. Adorei essa aqui. Olha, que linda. Nova. Amei. Não tinha visto ainda, não. É uma marca que eu gosto muito também. Mas a Petunia ganha meu coração. Tem Kipling. Ó, tem Kipling. Aqui, vamos ver. Olha isso, gente. Que coisa fofa. Amei essa mala. Amei. R$ 179,99. Jet Kids da Stoker. Pra quem tem bebê. Pra levar no avião. Muito criança ou bebê, tá, gente? Não só bebê. Criança ou bebê. Pra levar no avião. Aqui a parte de maternidade. Olha só. Muita coisa de maternidade. Tudo sobre maternidade. Tem aqui. Desculpa. A amamentação. A louca. A amamentação. Não é maternidade. A amamentação. Tudo sobre a amamentação tem aqui. Tem as palmeadinhas de lanonila. Tem os padzinhos pra colocar no seio caso fique ferido. Medela. Tudo que vocês podem imaginar da medela. Você encontra aqui também. Aqui tem a parte da Freedom Man. Que é pra quando você vai ter bebê. Vai ganhar bebê. É toda uma estrutura pra mamãe. Essa aqui é a parte toda da mamãe. Muito bacana. Isso aqui, viu? Essa marca criou essa linha toda de mãe. Eu achei muito legal. Muito legal mesmo. E aí tem as cintas. Tem roupa. Tem sutiã. Os sutiãs são muito bons. Eu vou já mostrar pra vocês. Só que a gente chega aqui na parte das bombas de tirar leite. Olha o tanto de opção de bomba de tirar leite. Tem da mais barata. A mais cara. Sempre vai ter essa opção de você comprar a mais barata. Ou a mais cara. Qual a grande diferença? Estilo de vida. Adapte a bomba ao seu estilo de vida. E eu sempre falo isso. Nossa, Ana. Com certeza. Absoluta. Adapte a bomba ao seu estilo de vida. E compre a melhor bomba que caiba no seu bolso. E faça o que você quer que faça. Tá? Do jeito que você quer. Sutiã de amamentação. Isso aqui também é muito importante. Muito mesmo. Pelo menos. Pelo menos uns 4 sutiãs de amamentação. Né? Porque você vai ficar mudando muito. Vai ter dias que o teu sutiã vai sujar. E tu não vai ter como lavar e trocar de novo. Então pelo menos uns 3 ou 4. É importante. Tá? Esse aqui é muito bom. Essa marca aqui. Bravado. Pra vocês terem noção do preço. Tá? Não é tão barato. Mas é uma marca muito boa. E esse aqui também eu gosto muito. Curve. Que ele já vem com absorvente. Só que é um absorvente que você pode reutilizar. Então esse aqui pra usar em casa é muito bom. Esse aqui é um kit que vem com dois kits de absorvente. O sutiã. Ainda vem mais uma sacolinha pra você lavar. R$69,99. Vale super a pena comprar esse kit. E só o sutiã R$44,99. Agora... A gente vem pra Mostela. Isso aqui vocês encontram no Brasil também. Então vale super a pena eu mostrar aqui os produtos que são bons da Mostela que vocês conseguem encontrar aí no Brasil. Eu gosto muito do hidratante deles. Pra vocês terem noção de preço. Pra vocês compararem com o Brasil. R$24,99. Um big. Grandão. 750 ml. R$24,99. Eu gosto muito desse... Bubble Bath deles também. É muito bom. Ele é sensorial. Porque ele tem cor. Então ele ativa a visão da criança. R$19,99. Gosto muito. E tem um cheiro maravilhoso. Isso tudo vende no Brasil. Outra coisa que eu gosto muito deles também é o shampoo. E essa água micelar aqui pra limpar o bumom da criança. Isso aqui eu sempre usei. Sempre. E fica meio cheirosinho e tal. Quando faz cocô. Tá? Algumas opções da Mostela. Um negócio muito legal que vende aqui também. São esses produtos dessa marca Up and Spring. Ó, tem da Mutchkin também. Esse aqui é um chá que dá pra ajudar a dar vitamina pro leite. Pra ajudar a você ter mais leite. A produção do leite. Tem essa aqui da Up and Spring que é a mesma coisa. Só que é um suquinho. Tem o cookie, ó. Que te ajuda também a dar mais vitamina pro teu leite. Tem a parte da Baby Jolie que é muito famosa também. Essa marca é muito, muito, muito famosa. Tem produto pra mamãe. Pra passar na barriguinha da mamãe. Tem lanonila pro peito. Tem um perfuminho famosermo Memory pra criança. O shampoo dessa marca é cheirosíssimo. Vale a pena experimentar. Aí aqui a gente passa pra parte de umidificador. Vocês estão fazendo uma assessoria comigo, né? Estão percebendo que vocês estão fazendo uma assessoria. E aqui nesse corredor, gente, é a parte de dentinho. É termômetro. Vamos ouvir mais pra cá, pra frente. Aí vocês têm a parte de escovinha de cabelo, cortador de unha, lixa de unha, pomada. Lenço umedecido com água salina pra você limpar o narizinho da criança. E dobrando aqui. Olha como é enorme essa loja. Olha isso, gente. Dobrando aqui, chupetas. Mã. Mã é uma marca que vocês encontram no Brasil. Então, eu sempre indico, gosto muito das chupetas da Mã. Pra aquela mãe que tem medo de a criança não aceitar outro bico. É só aceitar um. Então, compra logo o Mã. Leva logo o Mã. Que você sabe que é um produto que você encontra aí no Brasil. A parte de introdução alimentar. Copinhos. Muito importante comprar aí. Porque aí no Brasil, aqui, desculpa. Aqui. Porque aí no Brasil vocês não têm essas opções de copinhos. Tá? Parte de bowl. Toda a parte de bowl. Essa parte aqui toda da Munchkin. Toda essa parte da Munchkin. E aqui também. Esses saquinhos que tiram o cheirinho de cocô. Que são feitos com bicarbonato de sódio. Só que tem muita gente que não sabe. Que isso aqui, ó. Essas rodelinhas aqui. Você pode colocar dentro do seu... É lixo de casa. Porque tira o fedor também. Então, não precisa você usar só pra fralda. Você pode usar no lixo da sua casa também. Isso aqui foi uma descoberta, viu? Que eu fiz. Comecei a colocar no lixo da minha casa. Deu super certo. Aqui também não tem coisa só pra baby. Você tem coisa pra kids também, ó. Tá vendo? Esse garfinho. Esse kit de colherzinha garfinho. E... E faca. Então, você tem coisas pra kids. Como os pratinhos. Não é só pra baby. Tá? E aí... Aqui a gente tem a parte de roupinhas. Roupinha orgânica. Ah, é uma parte muito legal de batizado. Você tem muita roupinha de batizado aqui também, ó. Muita roupinha de batizado. É... A parte de piscina. Parte de piscina. Também tem muita opção dessas fraldinhas aqui. Que aí você não precisa mais usar aquela fralda de piscina. Porque são fraldas absorventes. É até melhor, tá? Do que fralda de piscina. Isso aqui. Isso aqui é sucesso em venda. E aqui é uma parte que eu gosto bastante. Que são das marcas Aden Anais. Marcas Aden Anais. E da marca Little Unicorn. Que é essa aqui, ó. O tecido dessas marcas são maravilhosos, gente. E tem aquele negócio de colocar aqui pra o bebê arrotar. Tem lencinho de boca. Tem babadou. Tem lençol. Tem coxinha de cama. Tem fraldão. Que eu acho incrível. Outra coisa que eu acho que vale muito a pena comprar aqui também. São os lençóis de elástico. Porque são 100% algodão, ó. E custa R$ 9,99. E 100% algodão, gente. No Brasil você não compra por esse valor. R$ 9,99. Tem preços excelentes. Agora eu vou passar pro outro corredor. Que é sobre babá eletrônica. Mas no próximo vídeo. No próximo episódio. Mas não esquece de se inscrever aqui no canal. De ativar o sininho pra você receber assim que eu postar o próximo vídeo. E indica pros amigos também. E não deixa de participar do meu canal do Telegram. Se você quer saber tudo sobre maternidade em Xavau de bebê. Beijo. E aí E aí E aí E aí